Mas antes, Elevaldo, vamos falar um pouquinho da questão financeira do Estado do Piauí. O secretário Rafael Fonteles se reuniu ontem com empresários para falar a respeito de questões tributárias. O Brasil está discutindo, nesse momento, a necessidade de repensar os seus tributos, Elevaldo Barbosa. É verdade. E o secretário Rafael Fonteles, ele dirige um fórum muito importante, que é o Fórum dos Secretários de Fazenda dos Estados Brasileiros. E encaminhou ao Congresso uma proposta de reforma tributária. Essa proposta tem sido bastante discutida, levada em conta em muitos dos aspectos abordados pelos secretários de Fazenda. E ontem foi motivo de um encontro do secretário Rafael Fonteles com empresários do movimento Empreender Piauí. É um movimento suprapartidário e que tem como foco encontrar caminhos para o desenvolvimento econômico do Estado. Então, vamos acompanhar na reportagem. O movimento Empreender Piauí promove encontros como esse duas vezes ao mês. Uma associação criada na intenção de desenvolver estudos, coordenar e aprimorar atividades empresariais, comerciais e industriais no Estado. Na palestra de ontem, o convidado foi o secretário de Estado da Fazenda, Rafael Fonteles. Também presidente do Concefaz, Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal. A gente apresentou a proposta de reforma tributária feita pelos 27 secretários de Fazenda do Concefaz, que eu estou presidindo atualmente. E depois foi aberto o diálogo, o debate sobre temas tributários e temas fiscais do Estado do Piauí. Nós entendemos que a sociedade civil organizada precisa participar mais, porque o governo do Estado sozinho já não tem mais condições de prover as políticas necessárias para o desenvolvimento do Estado. Um dos assuntos discutidos foi o novo pacote de medidas para mudar o sistema tributário do país, fechado pelo Ministério da Economia. O roteiro traçado pelo Ministério prevê o envio da reforma ao Congresso em quatro etapas, que devem se estender até meados de 2020. Na primeira fase a ser deflagrada ainda em novembro, o governo deverá enviar ao Legislativo um projeto de lei que unifica o PIS, Programa de Integração Social e a CONFIS, Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social, incidentes sobre produtos e serviços. Já na segunda fase, prevista para o começo do ano que vem, a intenção é encaminhar a mudança no IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que deverá se tornar um tributo seletivo, aplicado a bens como cigarros, bebidas e veículos. A terceira fase a ser enviada até o fim do primeiro trimestre é referente ao Imposto de Renda de Pessoas Físicas. A última etapa, em meados do ano que vem, será dedicada à desoneração da folha de salários das empresas. É com muita expectativa que a gente vê agora que a discussão pode ser finalizada no Congresso Nacional, que vai dar a palavra final diante de tantas propostas de reforma tributária. Nós vamos defender, obviamente, os pontos que são mais importantes para as finanças estaduais. A palestra foi considerada positiva para os participantes. Eu gostei do modelo que ele falou, vai haver uma fase de transição, a primeira proposta é uma transição de 10 anos que eu acho longa, 10 anos as coisas mudam muito, mas ele disse que o próprio Congresso tende a reduzir essa proposta para 5 anos. O fato é que é preciso mudar o sistema tributário, conforme ele disse, que todo mundo sabe disso, todo empresário sabe disso, que é simplificar o sistema. Simplificar o sistema significa uma discussão complexa. Bota complexa nisso. Ela é tão complexa, Jércio, que até hoje essa reforma não saiu do papel. Ela não consegue andar no Congresso Nacional, mesmo com o avanço, o deputado Baleia Rossi, que já veio até aqui, discutir propostas e tudo mais. Olha, o governo, a equipe econômica do governo ainda não tem a proposta acabada para enviar ao Congresso, ou seja, não há um consenso nem mesmo no governo. Então, o princípio que todos querem, reduzir, reduzir a carga tributária, primeiro. Segundo, enxugar a estrutura tributária. Agora, só que para fazer esses dois itens, meu amigo, tem dado trabalho. Dô de cabeça nesse país. É verdade. Vamos ver se agora vai. Elivaldo, a propósito disso, o governador está com uma agenda internacional para tentar conseguir recursos, operações de crédito lá na França, Elivaldo? Na verdade, ele integra, o governador Wellington Dias, uma comitiva dos governadores nordestinos, no chamado Consórcio Nordeste. E no segundo dia de programação oficial, na França, em Paris, o governador assinou um pré-contrato com a Agência Francesa de Desenvolvimento. Aí o dirigente da AFD, Agência Francesa de Desenvolvimento, já usou um pré-contrato no valor de 200 milhões de euros. Eu acho que no câmbio atual, fica perto de um bilhão de reais, mais de 5 euros. 5 reais o euro. 5 reais o euro, né? Então, de 900 a 950 milhões de reais. Esse pré-contrato, lógico, que vai merecer ainda estudos e serão recursos destinados às áreas de sustentabilidade, ou seja, meio ambiente e geração de renda. Para o governador Wellington Dias, que segue em Paris, na França, concretizar essa operação de crédito, isso se deve muito a esse passo, a agenda que o governo tem cumprido, principalmente em políticas relacionadas ao desenvolvimento sustentável. Então, Elivaldo, bom, cada um, evidentemente que está aí o consórcio, mas cada um está assinando o seu contrato. E o Piauí foi o primeiro a assinar, não é verdade? Ele está um pouco adiantado em relação aos demais estados nordestinos. Mais uma operação de crédito, Elivaldo? Olha, está alinhavada a operação de crédito, inclusive com limite de autorização já estabelecido pela Assembleia. Ah, já está dentro daquele dezembro. É, quase 3 bilhões de reais de limite, então ele pode se encaixar exatamente nessas faixas já solicitadas e autorizadas pela Assembleia Legislativa. É, vamos lembrar que o governador não pode chegar lá nos países e ficar fazendo contrato sem consultar a Assembleia. Então, a Assembleia já deu aquela autorização e ele está usando esse crédito. Correto, é um crédito, você falou bem, exatamente.